Meu bem Mas sei que antes você é mulher E sei que você também quer Fazer um pouquinho de pecado Sei que tem fogo, amor, tem paixão Por trás dessa inibição Tem um vulcão semi-acordado E eu, como quem quer e não quer Vou ativar a mulher Que vai viver sempre ao meu lado Darling, I love you I need you With all my heart Meu bem Você é um pedaço do céu É muito mais doce que o mel É um anjo bom Disfarçado Mas sei Que antes você é mulher E sei que você também quer Fazer um pouquinho de pecado Sei Tem fogo, amor, tem paixão Por trás dessa inibição Tem um vulcão semi-acordado E eu, como quem quer e não quer Vou ativar a mulher Que vai viver sempre ao meu lado Meu amor Eu amo você Eu quero você Com todo meu coração Mon amour Je t'aime Je t'adore Querida, eu te amo tanto Eu te adoro Eu disse em francês Em inglês E não preciso dizer No meu olhar Você sente Quanto é grande O meu amor por você Eu te adoro 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 Eu te adoro